Não, ele me deu tchau e eu dei tchau de volta Eu podia, sei lá gente, eu sou muito otária às vezes É que eu não tenho boas experiências em retribuir cumprimentos de homens estranhos na rua Teve uma vez em live, quem lembra, hein, quem lembra Que tinha um cara na situação de oxíndico, ele chegou falando Oi, tudo bem? Aí eu, oi, tudo e você? Aí ele começou, você tem namorado? Onde você mora? Aí eu comecei a, tipo, meio que me seguir assim Moço, tô esperando o meu amigo, hein Enfim